1 1 3 5 6 9 11 13 14 15 16 21 22 24 23 24 Pukimau Vai começar 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 Sua ei doze mas não vou mensuramente Cara doze da Coupe ou seu cara do Zeixner Tá da da becada ai fui para o machine cialada na bí riot cialada na bíicamente Sagismo que entrou Sagismo que entrou Eu penso,Oh, 좋은 metals exagerar O que é que é copiar é desgraçado, nossa mente é foda, sai só com medo de acusar O que é que é copiar é desgraçado, nossa mente é foda, sai só com medo de acusar O que é que é copiar é desgraçado, nossa mente é foda, sai só com medo de acusar O que é que é copiar é desgraçado, nossa mente é foda, sai só com medo de acusar O que é que é copiar é desgraçado, nossa mente é foda, sai só com medo de acusar O que é que é copiar é desgraçado, nossa mente é foda, sai só com medo de acusar O que é que é copiar é desgraçado, nossa mente é foda, sai só com medo de acusar